Música Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do Sinteen em defesa da educação pública. 10 de dezembro de 2018, foi histórico na rede municipal de Cearamirim. Pela primeira vez, a comunidade escolar de uma instituição de ensino do município pôde ir às urnas para escolher os novos coordenadores pedagógicos e administrativos. A escola piloto foi a Júlia Sena. E é muito importante essa nova etapa da escola aqui na cidade também, porque é a primeira vez na cidade que isso está acontecendo. E esse processo democrático é muito importante para a nossa cidade e para a nossa escola porque é o começo de uma nova história para os alunos que estão chegando. Para mim é uma grande honra estar participando dessa eleição democrática. Era um sonho de todos nós. Enquanto professora, enquanto educadora, estou muito feliz de estar participando desse momento. Mas o processo democrático está encontrando resistência por parte da gestão do município, que não reconhece a eleição. Esse está sendo um momento histórico aqui em Cearamirim, está sendo um importante momento, apesar de a gente não estar tendo nenhum apoio da Secretaria da Educação, pelo contrário. Está tentando impedir o processo, que o processo siga normalmente. Mas o SintRN está firme na defesa do processo democrático. Um processo histórico, porque pela primeira vez uma gestão foi eleita pela comunidade escolar. Tivemos uma votação expressiva, ampla participação dos pais, dos alunos, professores e funcionários da escola. Entretanto, a prefeitura, numa atitude de autoritarismo, não reconheceu a eleição dos gestores. E nós continuaremos na luta até que a nomeação e a eleição sejam validadas, que os novos gestores assumam a direção da escola. Essa é a luta que vai ser feita pelo sindicato. O cantor e compositor pernambucano, Alceu Valença, será a atração principal da tradicional festa de confraternização de final de ano, promovida pelo SintRN. O evento acontecerá no dia 29 de dezembro, às 21h, no Centro de Convenções de Natal, em Ponta Negra. A diretora do Administrativo Financeiro do SintRN, Luzinete Leite, fala mais sobre o assunto. Bom dia, Luzinete. Bom dia, Leilton. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, há uma atividade que é paralela às atividades comuns do Sint, de luta, e que acabou se consolidando como uma tradição do sindicato. Qual a importância política de se chamar categoria para uma festa, Luzinete? Leilton, é fundamental, porque nós passamos o ano todo, principalmente em anos que nós temos uma demanda política muito grande de enfrentamento, e nós temos tirado muito as pessoas, os trabalhadores em educação, de sala de aula, para ir para as ruas, para lutar, e a gente tinha oferecido muito pouco de diversão e de confraternização para essas pessoas. Então, a gente sentiu a necessidade de trazer essas pessoas para perto do sindicato, para perto da direção do sindicato, para que elas se sintam parte da construção da luta. Ela não vai se sentir parte da construção somente nos momentos difíceis. Tem aqueles momentos também que a gente precisa estar se confraternizando, estar mais perto, mais próximo, em momentos bons. E aí o sindicato começou a organizar essa festa, e ela fez um sucesso tão grande que virou um problema, não foi isso? É verdade. Não tem espaço físico na cidade mais para comportar a quantidade de filiados que desejariam participar da festa. Começou com quantas pessoas a festa, Luzinete? A festa começou, Luzinete, acho que 400 pessoas, depois a gente foi ampliando, e isso já chegou, hoje nós já estamos com a demanda de 5 mil, até mais de 5 mil, e a gente com essa dificuldade, de fato, de atender. Natal tem uma carência muito grande de espaço para que a gente possa realizar esse tipo de evento. Então, ao longo dos anos, essa demanda vem aumentando, nós temos a necessidade de atender essa demanda, temos buscado espaço, mas a gente tem encontrado muita dificuldade em relação a isso. Então, é uma demanda que vem crescendo a cada ano, e que não tem espaço novo em Natal, e a gente continua com essa dificuldade. Daí nós já vínhamos discutindo, desde o ano passado, acho que há dois anos atrás, a possibilidade de mudar o formato da festa. Uma festa que contemple a todos, que contemple inclusive o interior. O interior também quer participar, né? Quer e tem direito, apesar de que a gente não tem conseguido oferecer esse espaço, mas eles têm direito, sim, é um direito que deve ser considerado, deve ser aceito pela direção, e é, só que a gente esbarra no problema do espaço. E a discussão que a direção vem fazendo é de mudar o formato da festa. E é mudar o formato da festa exatamente para contemplar a todos que têm o desejo, a todos que eu digo, dos trabalhadores em educação, filiados ao sindicato, que têm o desejo de participar da festa. capital ou interior. Até que tentamos esse ano fazer, mas não foi possível fazer a mudança, porque não deu tempo para que a direção discutisse minimamente com a base, informar, a gente precisa informar para a base dessa mudança, a gente precisa que eles participem também dessa discussão, e nós não tivemos a oportunidade de fazê-lo. Então ficou muito em cima, e a gente vai, esse ano ainda, realizar no formato do ano passado, com pequenas mudanças. Zé, vamos dar um rápido intervalo para a gente saber que mudanças são essas que vão acontecer na confraternização desse ano. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o Extra Classe TV. O Sint está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato, com o mesmo propósito do programa de TV, e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra, ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SintRN em Defesa da Educação Pública, hoje entrevistando a diretoria do administrativo e financeiro do SintRN, a professora Luzinete Leite, que ao longo desses anos tem sido a liderança, tem cuidado da confraternização anual do SintRN, e esse ano já vai ter algumas mudanças, um ensaio de mudança para o novo modelo que vai ser, que deverá ser implantado no ano que vem. É isso, Luzinete? Isso. Por duas necessidades, Lito. Primeiro que a gente já tem, de fato, a discussão de mudar o estilo de festa para que a gente contemple mais pessoas. E um segundo motivo é que nós teremos um ano 2019 que a gente acredita estar se desenhando, já que será um ano muito difícil. Então, diante dessa dificuldade que nós temos clareza que enfrentaremos, tem uma luta muito pesada aí pela frente, a gente precisa também ter alguns cuidados, a gente precisa também ter preocupação com as finanças do sindicato para que a gente consiga atender essa demanda que está colocada para o ano de 2019. O fato de nós termos elegido uma senadora, que é uma senadora dos trabalhadores em educação, a gente sempre considera assim, porque Fátima Bezerra foi uma parlamentar que sempre esteve do lado dos trabalhadores em educação, principalmente... É filiada ao sindicato? É filiada ao sindicato, foi presidente do sindicato. Apesar disso, nós sabemos que não existe milagre nas finanças que o Estado, que o governo atual vai passar para a governadora Fátima Bezerra, ela terá muitas dificuldades. Não adianta você criar ilusão para a categoria, que nós elegemos um governador do Partido dos Trabalhadores e assumiu, no mesmo mês as coisas vão estar resolvidas. Mas não vai ser assim, não vai ser fácil. Nós vamos precisar estar constantemente na luta, acompanhando isso, cobrando toda uma demanda que está colocada para a nossa base. E o sindicato não deixa de ser de sindicato, de defender a categoria por causa disso? Nem deve, nem deve, Lilton. Nós temos trabalhado ao longo desses anos com essa independência política. Tem sido assim. Foi assim quando o então secretário de Educação, Rui Pereira, afiliado ao Partido dos Trabalhadores, nós fizemos a maior greve desse Estado, numa gestão de uma pessoa do PT, que era Rui Pereira, então secretário de Educação. Então, é o papel do sindicato. Nós não podemos fugir disso, nós podemos pensar diferente disso. E vamos estar construindo, sim, com clareza que teremos dificuldades, mas também com a clareza de que é o papel do sindicato lutar, e estar nas ruas, e estar construindo, e estar chamando a base para fazer essa construção. Em compensação, ao seu Valença, exclusivo para os trabalhadores em educação. Um espetáculo isso, né? Muito bom. Inclusive, quando nós pensamos em ao seu Valença, nós já pensamos por quê? Porque a gente já imaginava que ia fazer um show. Então, se era um show, você tinha que trazer um nome de peso, uma música de qualidade, né? Que compensasse tirar a outra parte. Mas, no final, no meio do caminho, as coisas não deram muito certo, a gente não conseguiu, mas estamos mantendo ao seu Valença, né? Vai estar lá, banda Cheque Mate, ao seu Valença. Mas, com essas pequenas mudanças que a gente já está, esse ano, fazendo, para que a categoria já vá se acostumando que, no próximo ano, nós vamos precisar discutir e fazer diferente. Então, o que está aí sendo rascunhado, no momento, é que a festa de confraternização vai se tornar um grande show. Ela vai deixar de atender a um grupo restrito da categoria, e vai se ampliar isso daí, retirando, então, a parte dos garções e ampliando para uma diversão de qualidade que possa atingir todos e todas que tenham interesse. Seria esse o projeto do Cinti para o ano que vem? Sim, sim. Esse ano, nós conseguimos reduzir em algumas coisas. Com esse formato novo, que a gente pensa para o próximo ano, então, essas coisas serão tiradas de vez. E o que a categoria ganha com isso? O que é que a categoria ganha? A gente pensa que a gente precisa trazer um nome de projeção nacional que compense a retirada dessas outras coisas. Um artista de projeção nacional que faça essa compensação. E a quantidade de pessoas. E a outra coisa que, para a gente, também é interessante, é que a gente consegue ampliar. Você pode sair de 5 mil para 10 mil pessoas, sem nenhum problema. É porque o espaço, quando você faz um espaço com fraternização, mesas e cadeiras, com aquele espaço todo lá, dentro de uma legislação que é exigida. Então, você não pode nem apertar demais. Você tira tudo isso com pessoas em pé, no show, de uma hora, uma hora e meia. Então, você ganha muito com isso. Ganha muito espaço. E o ganhar esse espaço, o mais importante é que você vai contemplar mais trabalhadores em educação. Você vai contemplar o interior, que o pessoal pede muito para vir para o show. Apesar de que cada regional faz sua festa. Esse final de semana e o próximo, tem festa aí por tudo que é interior, nas nossas regionais. Mas aí, a atração que é oferecida no interior é diferente da atração que é oferecida na capital. Então, as pessoas querem vir para a capital também. Também. Aí, esse formato novo é que possibilitará que a gente faça essa abertura para o interior. Essa ampliação. Essa ampliação. Porque até então a gente não conseguiu. Vai democratizar a festa, né, Lúcia? Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Porque é muito ruim que o sindicato ofereça uma confraternização a única do ano e ainda deixe filiados de fora, por falta de senha, por falta de espaço. De espaço físico. Ok, boas notícias, então. Nós conversamos com Luzinete Leite, diretora do Administrativo e Financeiro do SintRN. Luzinete, muito obrigado por sua participação. Obrigada a você, Leilton. Obrigada a todos que estão nos assistindo e boa festa para todos. Encontramos vocês lá. A regional do SintRN, em Macau, está denunciando que cerca de 500 educadores aposentados do município de Macau estão amargando atrasos constantes em seus salários. Já chegamos a ficar quase dois meses sem salário. O Sint tem travado uma luta desde 2017 nesse município para o recebimento dos proventos aposentados. São 500 aposentados com dificuldades financeiras. Pedimos encarecidamente para que sejam revistas essas condições de pagamento na cidade de Macau, tanto para aposentado como ativo. Essa é uma luta constante do Sint Regional Macau. Nesta segunda-feira, o SintRN vai promover a última Assembleia da Rede Municipal de Natal em 2018. Em pauta, a avaliação das lutas deste ano de 2018 e os encaminhamentos para os desafios do ano que vem. Muito obrigado por sua audiência e até o domingo que vem com mais um Extra Classe TV. Até lá!